E pra cima, vamos colocar aqui, olha, tem um outro sniper aqui, na região amarelo, colocar aqui o Profit rapidamente pra gente ver aqui o que eu tô fazendo. É o rodateta aqui do Profit que eu vou colocar agora na tela, isso aí é um leilão de pré-abertura, é o pré-leilão de abertura, o leilão de pré-abertura, como queira. Vamos colocar o Profit aqui na tela, olha lá, olhando aqui o rodateta, o mini índice tá com uma queda já de menos 0.76, tá no R$1.260, e o dólar numa subida de 0.24, tá no R$5.400. R$5.400 normalmente é ponto de compra, porém ele tem que romper aqui o R$5.306, vamos colocar de volta aqui, vai abrir aqui, vamos colocar o MetaTrader aqui, só um minutinho, colocar o MetaTrader na tela, só um minuto aqui, vai abrir o mercado, bons trades a todos, vamos que vamos. Olha lá, deixa eu colocar aqui o MetaTrader na tela, colocar a MetaTrader na tela do Liuma, MetaTrader na tela aí, vai abrir o mercado, vamos lá. São 9 horas e mais uns quebradinhos aí, MetaTrader na tela, olha lá, o mini índice, mini dólar no R$5.407, tá numa região de sniper aqui, se ele vier no R$26 aqui, pode ser que dê jogo. Tá no sniper aqui o dólar, o mini índice, abriu bem para baixo aqui, vamos tirar aqui, o dólar, abriu onde o dólar? O dólar abriu aqui numa região fora da banda de Bolligan, talvez dê até para riscar uma venda aí já no Adoleto. Vamos ver, deu uma parada aqui, vamos ver se ele vai um pouquinho para cima, o número FII aqui, no 15, e o mini índice, atenção que aqui, olha, é um lugar interessante para dar a compra no mini índice, por quê? Aliás, perdão, fiz errado aqui, coloquei uma ordem de venda, mas eu vou fazer o seguinte, galera, vendi, mas eu vou reverter para a compra aqui, tá? Só um minutinho, vou ver aqui, olha lá, já reverti para a compra, para a venda, vou sair aqui e vou fazer o seguinte, olha, eu vou, ele está na região de sniper, vamos ver o que ele vai fazer aí, olha, o dólar pode dar venda aqui para cima, deixa eu tirar de novo aqui o sniper 382 em resistência branca, olha lá, e o mini índice para mim, ele pode estar dando compra, eu já vou adiantar aqui, tá? Ele não pode perder aqui essas médias, essas médias aqui de 15, olha, esse 38.2 aqui em branco já era, faz tempo, ele atropelou na abertura, né, o suporte, falando do mini índice, né, o azul também, e está respeitando aqui, olha, ele, entre esse 38.2 em amarelo, no 112, 230, e o branco, 112 bola aqui, olha, é compra para mim no mini índice, tá? Ele poderia vir onde? Se ele realmente fizer um fundo nessa região aqui, olha, digamos que ele vai fazer um fundo na região de 112 e pouco aqui, olha, ele poderia vir bem para cima aqui, poderia vir aqui em cima, olha, no 112, 700, mais ou menos, aqui em cima, lembra até já dar uma limpada aqui, porque ele atropelou tudo, né? E o dólar está numa região de resistência, olha, eu vou vender o dólar aqui, tá? Eu vou vender o dólar, vou vender, e se ele vier aqui um pouquinho mais para cima, olha que interessante, olha, o dólar em resistência de médias de 200, a branquinha, a MME, média móvel exponencial de 200, né? Veio no número FII lá, ó, então já veio lá, né? Onde que o dólar pode dar compra agora? Pelos 15. Ele pode dar compra, por exemplo, tem um fundo de 15 aqui embaixo, né? Só um minutinho, ó, tem um fundo de 15 aqui na marca d'água, ele pode dar uma compra ou engasgar se ele for cair no 539,6, que é o 5,3, eu vou vender mais, é o 5,3,0, aí, ó, olha lá, colocar pelos 5 aqui, ó, vamos lá, olha lá, ele pode vir, colocando aqui pelos 5, ele poderia vir até o 5,3,0, ali, galera, olha lá, vem ver precisamente o novo número FII, essa é a essência do setup Sniper 382, olha lá, e eu estou quase batendo meta aqui já, ó, dependendo do que acontecer, eu já saio de 15 aqui, fico só com, olha lá, quase batendo meta, e o mini índice, como eu falei, para mim é região de compra, ele pode vir ainda, apesar que ele fez um fundinho, não veio lá embaixo, né? Ele está respeitando esse 38,2 aqui, ó, em amarelo, eu vou subir meu stop aqui, tá? Vou ficar comprado e vendido no, comprado no mini índice e vendido no mini dólar, vamos ver aqui o profit aqui, como é que está, ó, vamos ver aqui o profit, só um minutinho, vamos colocar o profit na tela, eu gosto muito de operar na abertura, né? Profit chart na tela, olha lá, coisa linda, né? Olha lá onde que veio, onde que o dólar viveu, no alvinho aqui, ó, mas agora eu não vou fazer muita coisa não, galera, vou tirar aqui um pouquinho, vamos lá. Voltando aqui, galera, a primeira RP já feita aqui no mini índice, no profit chart, e já estou quase dobrando a meta aqui, no dólar, no meta trader, vamos mostrar aqui, ó, olha lá, no meta trader, estou dobrando meta entre o dólar, que já devia ter saído, né? De um pedaço aqui, ó, só um minutinho, colocar aqui, ó, como eu falei, eu vou sair, meta trader, eu vou sair de, eu estou vendido, ó, vendido, vou sair de 15 para já garantir aqui, ó, ficar só com 5, né? Olha que coisa linda aqui, vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair de 3 e ficar só com 2, carregando só 2 agora e posso até zerar aqui, galera, olha lá, ele ainda não veio no 38.2, meu preço médio está no 5,479, lá em cima, 5,479, onde que é isso? Olha lá, aqui em cima, ó, ah não, perdão, aqui é a resistência de diário, 5,479, 5,479, aqui essa linha fininha laranja, ó, 5,479 e meio, e meu stop já está tranquilão aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, galera, não vou devolver não, vou fechar aqui, meta em meia, as 9 e 9, as 9 e 9, meta batida na doleta, e o mini índice aqui, ó, chatão, né? Mas está no suporte aqui, parou no suporte, ó, né? Ele poderia tocar nesse 38.2 aqui em branco, já zerei aqui no MetaTrader, né? O mini dólar, meta e meia batida aí, ó, 1.510 reais, né? E comprado, estou zerado no Profit Chart, mas estou comprado já com o RP feita também no mini índice no Profit Chart, olha lá, fez um fundinho aqui, né? Olha lá, vem ele, ó, olha isso, o Sniper é lá embaixo, né? Onde que é o Sniper? Aqui tem um Sniper no 800, não, no 112 bola, aqui, ó, ele pode vir aqui e subir, como eu já estou tranquilo, ó, 0x0 aqui, né? Colocar o Profit aqui, galera, estou com 10, se ele vier um pouquinho mais para baixo, fizer um padrão aí no MetaTrader, ele até, quem sabe, compra um pouquinho mais. Agenda vazia hoje, segunda-feira, né? E é isso aí, meta batida, né? Já na doleta, né? Às 9 e 9, ok? Então, o meu recorde é bater meta no dólar às 9 e 3, né? Então, meta e meia, né? E vamos que vamos, tranquilo, ou seja, tem uma bela gordura aí, minha meta diária total é mil reais, tem uma bela gordura para operar o resto do dia, é isso aí. E aí, bro, go for what you know, base get low, and we rock the show. E aí, bro, go for what you know, base get low, and we rock the show. E aí, bro, go for what you know, base get low, and we rock the show.